Muita saúde, sou Maira Cordeiro. A técnica que eu queria apresentar é a Quanto Healing, que é uma técnica vibracional que estimula o aumento da vibração do organismo humano. Então, nós utilizamos a imposição de mãos, o contato visual e, às vezes, alguns diálogos que estimulem novas conexões nervosas para aumentar o padrão vibracional da pessoa que está em tratamento. Isso auxilia na equalização da saúde, no fluxo energético dos meridianos, no alinhamento dos chakras, na adequação de tônus, que é a resposta muscular do indivíduo, e novos padrões positivos de pensamento e a ruptura de padrões patológicos para uma ressignificação de DNA e reprogramação de um processo de mais salutogênese. Então, se a pessoa tem um padrão de doença, nós estimulamos, através dessa técnica, um padrão de saúde, que é feito em torno de três meses dessa reprogramação. Então, a cada momento que a pessoa vai realizando o tratamento, novas conexões nervosas acontecem, novos padrões funcionais mentais começam a acontecer e a saúde dessa pessoa começa a se desenvolver de uma forma mais positiva. Essa é uma técnica que eu aplico durante a sessão de acupuntura, durante a sessão de massagem, ou até mesmo num diálogo, no coaching, e a partir do momento que isso acontece, a pessoa cria consciência da sua responsabilidade da saúde e começa a atuar de uma forma mais benéfica consigo mesma. Então, acho que é um processo de muito bem-estar e autoconhecimento. Muita gratidão e saúde!